Então vamos lá, vamos abrir esse enxame Porque esse enxame aqui vai ser o doador das campeiras E também vai ser o enxame que vai doar pelo menos um quadro Tá vendo só gente? É um enxamezinho pequeno Então eu não quero sacrificar muito ele Desse enxame Eu vou pegar Esse quadro aqui Tem cera puxada Vou pegar outro né, esse não tá muito bom não Puxando a cera Não tinha dado Vou pegar esse quadro aqui gente Tem até um pouco de alimento E ele vai vir pra essa caixa Vamos fechar o enxame Vou fechar aqui pra não ficar recebendo calor Ainda não fiz a inversão de caixas Esse enxame aqui gente A gente vai pegar também um quadro O enxame aqui já tá um pouco melhor do que o anterior Então vamos ver que quadro a gente pega E aí O quadro Com alimento A gente vai pegar esse quadro aqui Enxar o enxame Já coloquei lá A gente vai para outro enxame Agora a gente vai pegar Quadros desse enxame também A gente vai pegar E eu vou pegar gente Esse quadro aqui Que tem néctar E um pouco de crida Agora vamos para outro enxame Esse enxame aqui É o enxame que está mais forte Então vamos ver aqui O que a gente pega dele né E aí Olha só Que quadro lindo né Com bastante alimento Mas eu já botei Bastante alimento lá E eu não vou pegar esse quadro Mais alimento Chegamos aqui no quadro O que está bem adentro Se a rainha não está aqui Eu vou levar essas abelhas Juntas E aí 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 Só dá uma olhadinha aqui Ver se eu vejo a rainha desse enxame Tá muito bom Tá muito bom Quero me certificar Que ela não foi Porque se alguma coisa der errado A gente sabe Que não foi erro E aí E aí Tá ali gente A rainha Então deixa Deixar o enxame aqui em paz E aí E aí Agora gente Aqui a gente vai fazer A inversão de caixas Pronto né gente Agora todas as campeiras Vão voltar para esse núcleo E aqui a gente tem Um novo enxame Próxima vez que a gente Vier aqui Vai ser para Abrir e revisar ele Seleção de realeiras Bom dia pessoal Eu sou Marcelo Quiroz A gente está aqui de volta Né No enxamezinho Que a gente tinha feito A divisão de cheiros E hoje A gente vai estar aqui Selecionando realeiras Com o objetivo De Fazer com que Essa divisão Tem uma maior Qualidade E nesse caso Gente É muito importante Estar abrindo o enxame Para verificar Se tem né De fato Realeiras Se elas Puxaram Mas principalmente Fazer seleção De realeiras Então a gente vai aqui Abrir o enxame Olha só Bastante abelha E agora A gente vai ver aqui Se elas puxaram Ou não Muitas realeiras Se for o caso Se tiver muitas realeiras A gente vai aproveitar Algumas Chamei que nada Né Só abelha Quase já puxado Segundo Olha só Né Uma Duas Três Tem uma Desse lado Aqui Então Esse enxame Aqui Já tem Uma Duas E três Só em um quadro Vamos pegar logo aqui Uma né Pegar essa aqui Que está mais fácil Baixo Olha só Uma realeira Já peguei A gente vai aproveitar ela Ela vem aqui Eu vou pegar As que tiverem Mais fácil Tem uma Imensa Desse lado Hoje está com Dez dias Estão muito Próxima de nascer E eu vou pegar Essa aqui Também Olha só Olha só Mais uma Realeira Nesse quadro Aqui Gente Não vai ficar Duas Agora eu vou abrir Mais outros quadros Puxar aqui Outros quadros Pra ver Cuidado né Isso aqui Não tem Isso aqui não tem Eu acredito que vai dar Pra aproveitar Só essas duas Mesmo Agora eu vou preparar elas E vou fazer A introdução Em outra Calmelia Ainda ficou duas E a partir E a partir dessas duas Que ficaram Elas vão conseguir Puxar aqui Uma Princesa Que vai ser Fecundada E se transformar Em uma rainha Fechar aqui Fechar aqui Fechar aqui né Então agora Então agora a gente Vai abrir aqui O enxame É muito importante Mesmo a gente Está abrindo ele Esse gente É um enxame Que está Bastante forte Está propolisando Muito bem Isso aqui eu fiz Pela manhã A divisão E Geralmente Fica mais Campeiras Além de mais Era um enxame Que estava forte Mesmo Vamos ver aqui Se a rainha Já vem na tampa Sempre que bom A gente olhar Olha só né Gente Já está pedindo É espaço Então aqui O ideal Seria Eu já Fornecer Uma caixa Maior Mas isso aqui Vai ficar Para outro dia Hoje a gente Vai estar Só abrindo E verificando Se de fato Aqui tem Mesmo Uma abelha rainha De fato Funcional Fazendo postura Mel Mel bastante nécta espalho bem aqui olha só gente como é que está a postura né show né isso mostra que deu certo né aqui de cara a gente já não necessariamente precisa ver eu geralmente gosto de ver marcar mas aqui a gente já pode chegar a conclusão que deu tudo certo continuar aqui revisando porque o objetivo aqui é encontrar a abelha rainha agora postura tem, está tudo ok com enxame divisão de cheiros é sempre muito bom de fazer e agora é como eu falei achar a abelha rainha é essencial nesse momento eu particularmente prefiro eu prefiro achar procurar abelha rainha na caixa grande caixa pequena assim é mais ruim de achar e até o momento né nada de abelha rainha mas é certo que ela está aqui em algum canto aqui por dentro opa já vi ela vou pegar logo ela para marcar abelha rainha linda grande e aí e aí e aí e aí Olha só né gente, consegui pegar a abelha rainha, rainha mesmo, muito boa mesmo, bonita, grande. E agora a gente vai estar marcando ela, fechar logo aqui o enxame né, para evitar espilhagem. E assim gente, eu vou deixar esse quadro desse jeito aqui, esse enxame como ele está muito forte, eu vou levar esse quadro de cria para outro enxame que está mais fraco. Já vou começar a dividir a força dos enxames que estão aqui nesse apiário. Então eu vou logo fechar, porque depois eu venho aqui deixar, eu ainda venho deixar aqui uma lâmina de cita. Só fechar aqui. Enquanto a gente marca. Para evitar apilhagem. A abelha rainha muito bonita gente. Muito bom quando dá certo essas divisões assim, abelha bonita, grande, é assim que a gente quer. O marcadorzinho está travando. E assim gente, eu gosto muito de usar esse corretivozinho para fazer essa marcação. Deixo passar um minutozinho para secar, não devia nem ter baixado, mas o meu recipiente se travou aqui um pouco, até ter feito o que é. Não deixou ela presa de fato. Mas marquei rapidinho. E depois que ela está marcada, aí tudo fica mais fácil para as próximas identificações. Depois eu ainda vou avivar um pouco mais, eu gosto de passar pelo menos duas camadas, porque acaba demorando um pouco mais para cair. E marcar gente, é um procedimento importante por vários motivos. O primeiro é que facilita a gente estar encontrando ela em outras revisões. Já o segundo motivo que é muito importante a gente estar marcando, é que caso elas enxameiem, troque, eu sei. Então, eu já posso classificar um enxame que dividi, rainha nova, que enxameou. Caso essa marcação suma e eu verifique que não foi erro de manejo, que fato elas enxamearam, facilita, né, para futuramente eu decidir em manter ou promover uma genética. Então ela aqui está marcada, fácil de identificar na próxima revisão. Agora eu vou devolver ela para o enxame. Não vou abrir o enxame todo novamente, vou colocar ela aqui. Não, não abri, né? Não custa nada. Olha só. Saiu, desceu. Top. Fechei, né? Então gente, era isso aí. Assiste o primeiro e o segundo vídeo para você entender como foi que a gente chegou nesse resultado aqui. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo e até a próxima.